E aí pessoal, vamos hoje de fritata, tá? Fritata de batata, tá? Qual é a diferença da minha receita para a receita espanhola? A receita espanhola, ela vai em muito mais ingredientes e a batata, ela é frita na frigideira para depois colocar o ovo e depois finalizar no forno Só que tem dois problemas Primeiro, você vai fritar em muito óleo depois você vai colocar o ovo você vai acabar consumindo esse óleo, né? Segundo, vai finalizar no forno Pouca gente tem uma frigideira de ferro para poder colocar no forno e finalizar, tá? Fica muito inviável Então vamos de simplicidade Vamos de fritata de batata Eu já comi isso durante muitos anos, né? O e-foco, frigideira, vem! Água fervendo, pessoal E vamos colocar as batatas, ó Eu cortei a batata tudo em rodelas Rodelas mais ou menos assim, ó Meio centímetro, tá? Vamos colocar aqui para cozinhar Qual que é o ponto da batata aqui? Um ponto que não seja nem muito mole, tá? Pessoal, nem muito duro Seja um ponto aí de batata cozida mas não desmanchando, tá? Aí você escolhe Se gosta um pouquinho mais mais firme, né? A batata já deu uma boa cozinhada, tá? Vou até pegar uma para você ver qual que é o ponto, ó Ela não está molenga, né? E também não está muito dura Esse é o ponto legal para a gente fazer a fritada, tá? O que a gente vai fazer? Vamos tirar essa batata sem a água, é claro E começar a fazer o processo ao ganhão frigideiro Vamos lá Frigideira, um pouquinho de óleo, tá? Para a gente já começar fritar o bacon Ele vai soltar um pouquinho mais de óleo Vamos dar uma fritadinha nesse bacon aqui Aí, o bacon liberou um pouquinho de gordura Vem com um pouquinho de cebola, tá? Bem picadinho Só para dar um gostinho mesmo Porque aí não é legal achar um pedaço de cebola na fritada não, tá? Tem gente que não gosta Mas precisa dar um gostinho Então só uma leve fritadinha assim, ó Bem de leve Agora você vem com a batata, tá? Porque daí a batata vai dar uma fritada junto aí E aqui o negócio é ir dourando, tá? Vira ela, doura de um lado Porque daí ela vai dar um gostinho legal O bacon dourando junto com a cebola também vai envolver legal, tá? E tem outra coisa Agora vem a hora de salgar, tá? Salgou Ficamentão, vamos ver se ficou boa Nota que a batata vai dar uma douradinha, né? Ela vai ficar com gostinho de batata frita, tá? Aí o que a gente faz agora? A gente começa a ajeitar aqui, ó Para dar formato para a nossa fritada, tá? A gente não vai mexer mais não Então você procurar Jogar o bacon um pouco para dentro aqui, ó Não adianta colocar o ovo agora, tá? Então, vem aqui, ó Então, vem aqui, ó Você vai pegar Ovos Mais uma pitadinha de sal, tá? E batendo esses ovos, ó Como se fosse um omelete, tá? Misturou, vem aqui, ó Misturou Colocando, vai dando uma distribuída aqui, ó Ajeitada aqui Só para lembrar vocês, tá? Toda essa manobra que eu fiz foi no fogo alto, tá? Agora que eu coloquei o ovo Eu deixo no fogo médio Para a gente cozinhar Aquilo tudo antes eu frentei Agora eu vou cozinhar Coloquei no fogo médio Vou colocar uma tampinha aqui Porque a gente quer cozinhar isso aí Para depois a gente virar, tá? Vamos montar e você vai vendo Deu aquela solidificada aqui E já está bom para virar, tá bom? Vamos esperar Vamos lá ver Olha lá Vocês vão notar Que em cima continua cru, tá? Essa é a diferença A fritata Aquele prato que a gente fala Que são dos espanhóis Ela é assada no forno Mas muita pouca pessoa tem uma friteira Que pode ir no forno Então A gente vai fazer o que? A gente vai Colocar no prato Eu coloquei agora Viu que foi fácil Esse prato é meio frescão Mas é o que eu tinha Tá? Para a gente poder virar Ó Virou Olha lá Entendeu? Mas ela está Pegando de uma forma legal E agora É só esperar O cozinhar do lado, tá? Esse é um bom sinal Está saindo, né? Vamos colocar no prato, ó Opa! E aqui está nossa fritada Não é difícil Dá um pouquinho mais de trabalho Porque você cozinha a batata antes A batata vai ficar al dente, tá? Ela vai terminar meio que fritando na frigideira, tá? E... Mas tem a vantagem de ser menos oleoso, tá? E aí É com vocês Beleza então? Vou nessa Fui!